Divino companheiro no caminho Tua presença sinto logo ao transitar E já dissipasse toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Mas em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite Se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até cegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Mas em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde